E aí galera, bom dia, bom dia, são nove horas e cinquenta e cinco minutos, estamos no estado de Goiás, estamos quase passando aqui a divisa para o estado de Minas, estamos na BR-050, aí onde é que tomou o caminhão aqui, olha aí, esse trafego de madeira ali, hoje é dia 19 de agosto de 2015, uma quarta-feira, ensolarada, bonita, vinte e seis graus, estado de Goiás, BR-050, sentido sul, sentido São Paulo, acabei de passar ali por Catalão, uns vinte quilômetros atrás, mais ou menos, Estou gravando esse vídeo aqui para deixar ele, vamos dizer, de cartucho na manga, para quando não tiver vídeo, eu vou mostrar ele para vocês, então, a palavra para o passagem 10 aqui, olha a formiga, um atragão, então vou gravar esse vídeo aqui para deixar para a posterioridade, quando eu tiver sem vídeo, eu posto eles para vocês, lembrando que hoje é dia 19 de agosto, então, vou deixar ele para os futuros, Quero, vou sempre agradecer a todo mundo aí, que curte o canal, que curte a página no Facebook e a minha comunidade, destacando aí, que essa comunidade de árvore do caminhoneiro, tem como referência, se refere-se à vida da estrada, mostrando as paisagens, mostrando o dia-a-dia do caminhoneiro, no caso, o meu dia-a-dia, especificamente, né, que existe vários modos de trabalho na estrada, já falei em vídeos anteriores sobre isso, cada um tem um estilo de trabalho, e hoje a gente vai mostrar como pagar para vocês cada um, essa BR aqui está em processo de duplicação, até catalão, até catalão ali, de bastante trecho complicado, aqui logo ela vai passar ali para Minas, passar a divisa ali, passar para um rio muito bonito, tem uns restaurantes ali para, da vila do rio, só para para almoçar ali com um bichinho, bichinho frito, essa pista aqui nesse trajeto ela é sombreada, por árvores, bastante bonito, não permite ultrapassagem, por ser uma pista simples, bastante sinuosa, bonito, gosto de passar aqui, é uma rodovia muito importante no país, trânsito bastante grande, de caminhão, daqui a pouco estaremos em Uberlândia, esse caminhão que está ali na frente, também descarregou em Brasília, esse caminhão que está ali na frente, também descarregou em Brasília, coincidentemente, sem combinar, a gente subiu junto, e desceu junto, encontrei ele descendo agora, quando estava indo, ele também estava indo, numa quarta-feira bastante documentada, agora nós vamos passar pela divisa ali de, de Goiás com Minas, essa curva aqui também é bastante perigosa, a galera desce muito empalada aqui, aqui ó, não perdoa não, aqui você vai para dentro do rio em, que divisa galera, agora elas já são mineiros daqui a pouco, olha aí ó, esse rio é um pouco bem poluído mesmo, ele é meio azulado, uma flor estranha, pode poluição, aqui tem uns restaurantes, vende peixe, peixe frito, agora tem um trechinho de serra aqui ó, e agora tem um trechinho de gerorge vertical, e então os carregos com seus carregos, e agora tem muito formats, e então tem mais complexa heatável, e então a julg Turnbull do meu, esse é o outro temporário, Caraguari agora já subiu bastante Esse trecho aqui é ruim de sinal de telefone Praticamente não pega o telefone pra mim Vem com um bocadinho de sinal ainda Já cumprimentei o parceiro várias vezes Já cozinhei pra ele Era meio quietão rapaz, não dá muito Não tem ideia não Cada um tem uma personalidade né A subida aqui Km2, 050mg Caravão subiu até na Aguaria lá hein Aguaria ali encostadinho de Uberlândia Dá boa a pista aqui A pista é nova também né Vê quanto tempo vai durar assim Sem arrebentar Ó agora com um pedaço pode ser que aguente um pouco mais né Um trecho bem pesado aqui de De Catalão ali da divisa pra Aqueira Aguaria ali é bem pesado hein Os cargueiros sobem e correndo Eu tô vazio né Tô indo pra Guaratinga, São Paulo Carregar pro sul Provavelmente Na logística ela muda muito né Então Às vezes de lá eles podem mudar pra outro lugar Galera é Volto a falar novamente a vocês que meus vídeos são curtos Porque Eu tenho uma visão diferente de muitos aí Óbvio que sempre tem um ou dois aí que gostam de vídeo mais longo e tal Mas é Eu vejo por mim que é muito difícil alguém ficar Uma hora, uma hora e meia Um vídeo Do Youtube assistindo Sem interromper Ou sem nem Você se desconcentrar Então eu procuro fazer bastante vídeos Faz vídeos curtos Assim a pessoa não perde muito tempo pra Pra assistir Consegue assistir os vídeos Uma descida Mas logo ali na frente já vem uma subida Depois da subidinha sempre vem uma descidinha E depois da descidinha sempre vem uma subidinha Assim nós cantávamos nas marchas De correria no exército Galera obrigado aí, um abraço, tudo de bom Tamo junto aí hein Muito bem